Legraja um X, duas lajes é triplex, no morro os moleques O vapor é o playtrace na golfeira te sai chanex É o ouro branco, o pó mágico e o poder de rolex Na favela com fome atrás dos Nike Air Max Os canela cinzenda que não tem nem cotonex Os MC das antigas é dinossauro T-rex Pra fazer bobagem, acolhe ali com o João Tex Pra zoar na rua com os cachorra é pex, pex E as princesinha na nóia de um papel faz boca Legraja um X, duas lajes é triplex, no morro os moleques Legraja um X, duas lajes é triplex, no morro os moleques O vapor é os irmão que tão com fome, desce três marmitex Sabão de coco, não é pom pom com protex No almoço o Sodex, meu advogado é o Alex E se jogo do bichê contra a venção, mega sendo ilusão pra colar com durex A resposta de chegar garante seu retornex The I, foranguita, connecticotex Atrás de um vernix pra mandar por SEDEX Zona Sul é o universo, os vagabundo é Belizex É que eu não tô de tricotex, e eu também não tô com medo de lanzex É Zona Sul é o universo, filho, tá pagando de louco Legraja um X, duas lajes é triplex, no morro os moleques o vapor Legraja um X, duas lajes é triplex, no morro os moleques o vapor Toda comunidade pobre, é o quilombo, minha inspiração Tenho uma meta a seguir, sofro do burgui, se pôr pra somar Ei, mano, chega aí No microfone Trapaапa Trapa 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 É o doido